Mais de 5 mil pessoas na fila, calor, sede, fome. A galera tá aqui desde ontem de manhã. Tudo pra ser o próximo ídolo do Brasil. Ídolo de verdade começa pelo nome. Como todo mundo tem um nome artístico, né, quando se envolve com a arte, meu nome é Giza Moraes. Eu sempre estive com a música desde os meus 6 anos de idade. Eu sou compositora, sou dançarina e sou cantora. Cantora profissional. Eu tenho muita personalidade, muita personalidade. Eu tenho uma desenvoltura muito grande. Então tá feito, não falta nada. Aí! É agora! É tarde! É, não vai, meu filho! Chegou o artista do Calainho, hein? Giza Moraes na área. É lá, Calainho, artista. Chegou o artista. Qual é teu nome? Qual é teu nome? Giza Moraes. E você vai fazer o que, então? Vou cantar uma música que até a Paula Lima já cantou. Qual? Opa! Vou cantar Olhos Coloridos de Sandra de Sá. Olha! De Macau e Sandra de Sá que arrebenta geral. Tem a ver com teu perfil. Então vai lá, Giza. Meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha tatanatão e não posso mais fugir. Meu cabelo é enrolado. Todos querem imitar. Eles estão baratinados. Eu estou me querem enrolar. Obrigado, Giza. Obrigado, Giza. Como é que você descobriu esse talento que você tem? Como é que foi isso? Cara, eu me considero um autodidata. Você acha que está aprendendo bem aquilo que você está ensinando? Sabe o que é autodidata? Você é uma pessoa que já nasce com um talento e descobre aos poucos ao estudo. Não, não. É um imbecil por conta própria. Obrigado, Giza. Ela está achando que esse autodidatismo dela está dando certo, mas não está rolando.